Eu acho que é uma homenagem para todos os professores do Brasil e a professora Ellen de Abril que foi homenageada. A tragédia de Janaúba traz para nós uma relação muito importante que é professor-aluno. E a Ellen demonstrou isso. As mulheres que têm a capacidade de gerar, de cuidar também, ela mostrou todo esse cuidado no momento da tragédia, arriscando sua própria vida para salvar as crianças. Essa tragédia só não foi maior em função da atitude da professora Ellen. E aqui na Câmara Federal a gente está tendo a oportunidade de homenagear essa grande mulher. A indicação da medalha ouro tinha outras indicações também. E a gente teve a oportunidade de, anterior à votação das deputadas que tinham feito a indicação, abrir mão e falar que abriu mão da sua indicação para votar na professora Ellen. Uma mulher que será sempre lembrada pelos brasileiros, mas será lembrada também no mundo inteiro. Como exemplo de cidadania, como exemplo de professora que foi dos alunos naquele momento mais difícil. Então hoje a gente fica realmente feliz. Nosso mandato poder estar contemplando a professora Ellen de Abril, que é de Janaúba, e que com a sua própria vida salvou tantas vidas. E faz a gente fazer uma reflexão. Será que vale a pena ser herói? Se os heróis não voltam para casa, será que vale a pena ser herói? Então a Câmara tenta responder essa pergunta, essa reflexão aqui hoje, fazendo essa homenagem a essa heroína nacional, professora Ellen de Abril. A Câmara tenta responder essa homenagem a 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 homenagem a essa homenagem a homenagem a essa homenagem a 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 homen